Tem dias que olhar por trás parece opção Dizia que é para tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor machuca a alma e tira a visão Não querendo ser notados É assim Só fala de deserto que já passou Só fala de fé que já passou Acreditava aquilo que não via Tomar a sua cruz e aplicar Às vezes é subir no altar pra me ensinar Com vontade de chorar Tá querendo se calar Ouvir pensando em se esconder Sorrindo tem que abraçar Pra alguém com Deus Sobre o amanhecer Acreditar na bênção de um irmão Ter fé que ele vai se curar É tocar pra multidão Mas pensando no cantinho pra chorar Ter chamado Ter chamado É servir com o coração Não é sobre dinheiro É sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado Não é oportunidade pra se promover É subir no altar E ter que se limpar E ter que se limpar E lançar as redes E lançar as redes Pra as vidas pescar Então prossiga Avance Não desista Deus garante O que está passando Vê seu corpo Pra você voltar Deus chama Capacita Garante Não é dar errado Se coloque de pé Receba onde é E com o seu chamado Teu chamado É servir com o coração Não é sobre dinheiro É sobre a missão De levar a palavra do Senhor Teu chamado Não é oportunidade pra se promover É subir no altar E ter que se limpar E lançar as redes Pra as vidas pescar Então prossiga Avance Não desista Deus garante O que está passando Vai ser testemunho Pra você voltar Deus chama A capacidade Não vai dar errado Se coloque de pé Receba onde é E com o seu chamado Se coloque de pé Receba onde é E com o seu chamado E com o seu chamado E com o seu chamado Amém 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 Amém